E aí, eu gostaria de convidar primeiro aqui a Fabiana para trazer as ponderações dela. Fique à vontade. Fabiana, uma das advogadas mais brilhantes aqui da sua geração, mestranda em Direito Tributário pela USP, sócia da Advocacia Maria de Oliveira. Com você, Fabi. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Faço um agradecimento na pessoa do Marcelo e do Alexandre. Muito obrigada. Estou muito feliz por estar aqui. É uma honra falar ao lado dos meus professores. É uma honra, é uma alegria e é uma tarefa árdua. Porque, nesses minutos de exposição deles, já foi possível notar que o tema foi tratado com muita profundidade, apesar do tempo curto que eles tiveram para falar. Como a minha tarefa aqui é de debater e não de expor, eu queria trazer algumas questões para reflexão. E, havendo tempo, gostaria de ouvir os nossos professores. Queria começar falando da norma anti-abuso, que foi um tema bastante tocado pela professora Ana Cláudia. Ela fez algumas colocações e algumas perguntas que eu tinha me proposto a fazer aqui. E quero, à luz das colocações dela sobre essa norma anti-abuso, que falta no Brasil, fazer a seguinte pergunta. Será que o legislador brasileiro não parou no tempo? Porque, vejam, o professor Schwery, quando iniciou a sua exposição, iniciou dizendo o seguinte. O mundo considera a norma anti-abuso algo favas contadas. E o Brasil? Onde está nesse debate? E aí a professora Ana trouxe umas questões muito relevantes, que foram dizer... Foi dizer, olha, o Brasil não tem, mas o Brasil, de algum modo, vem inserindo isso no seu ordenamento. Acho que a prova disso são essas cláusulas PPT, que têm constado desses protocolos ou desses acordos recentes que foram assinados, que ainda não estão internalizados, ainda não são eficazes, mas mostra que o Brasil já está introduzindo isso. O professor Schwery coloca bem que essas cláusulas merecem crítica pela abertura e por, talvez, contrariarem a finalidade do acordo de bitributação, que é atrair investimento e não necessariamente afastar a dupla tributação. Mas, vejam, independentemente desse debate sobre a qualidade dessas cláusulas, a abertura dessas cláusulas, a extensão dessas cláusulas, o quanto elas comprometem a segurança jurídica, A verdade é, o Brasil está caminhando para a introdução dessas normas no país. Mas está caminhando a passos largos ou está caminhando a passos muito vagarosos? E me parece, e aqui essa crítica que eu quero fazer, que nós estamos muito devagar nesse debate, porque talvez falte, sim, aqui no Brasil, uma norma antiabuso. É claro que, e a professora Ana Cláudia já colocou isso, talvez o artigo 116 não seja o suficiente, ele tem, talvez, defeitos redacionais, principalmente ao usar a palavra dissimulação e, ao menos, aparentar se limitar à simulação relativa, o que talvez não tenha sido o propósito do legislador. O legislador quis ir além de combater a mera simulação relativa, mas, se quis ir além, não foi o que disse. Talvez seja o caso de mexer no 116, ou, independentemente de mexer ou regulamentar o 116, criar uma lei complementar, como propôs a professora Ana, colocando uma moldura, uma moldura para que o contribuinte tenha alguma previsibilidade, para que o contribuinte saiba por onde ele pode caminhar, sem ser questionado pelo fisco. É claro que as normas anti-abuso, e aí o professor Schwery deu alguns exemplos das tentativas do projeto BEPS de combater esse abuso, essas normas geralmente são abertas, causam iniquidades, causam dificuldades interpretativas. Então, não é simples a introdução, essa moldura, ainda que colocada, vai gerar debate. Mas, será que essa moldura não traz uma mínima segurança jurídica, diante, inclusive, do que a professora Ana colocou, de que o CARF julga uma série de planejamentos tributários, ora com um critério, ora com outro critério. A fundamentação para validar ou invalidar os planejamentos tributários é a mais variada possível. Então, é possível identificar a expressão propósito negocial em inúmeras discussões, é possível identificar dever fundamental de pagar tributos, que é uma expressão importada de Portugal, extraída totalmente fora de contexto. E lembrando que essa expressão já foi empregada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo ministro de Astófoli, quando julgou a validade, a possibilidade de quebra de sigilo bancário pela Receita Federal. Foi entendido que não é uma quebra, é uma transferência de dados do Banco Central para a Receita Federal, mantido o sigilo fiscal dos dados desse contribuinte. Um dos fundamentos é o dever fundamental de pagar tributos. Então, vejam, é uma abstração, uma abertura muito grande na fundamentação e nos critérios de avaliação da validade ou invalidade do planejamento tributário. É melhor ficar nesse cenário de insegurança ou é melhor ter uma moldura mínima? Talvez seja melhor ter uma moldura mínima. No mínimo, para combater o que está acontecendo dentro do CARF. E para evitar também, e aí se essa moldura vier via lei complementar, que seria o ideal, que os estados e municípios não tentassem disciplinar o 116 do CTN, que é algo que acontece. O município de São Paulo, por exemplo, tem uma lei em que ele tem, o município tenta regulamentar o 116, introduz a ideia de propósito negocial, introduz a ideia de abuso de forma, de uma maneira semelhante, mas não igual, à tentativa da MP66 de regulamentar o 116. Vejam, como a professora Ana Cláudia falou, cada estado e cada município, no cenário atual, pode dizer o que quer. edita sua lei e cria sua norma geral antiabuso. Novamente, será que não é melhor ter uma moldura de nível nacional e não municipal, estadual e unicamente federal? Eu quero transportar esse cenário de insegurança para o judiciário. Nós estamos vendo um movimento agora de migração do debate, que era um debate no plano da discussão federal, que era um debate no CARF, sobre os limites do planejamento tributário. Esse debate migra para o Poder Judiciário. E por que migra para o Poder Judiciário? Principalmente porque, depois da Operação Zelotes, o CARF sofreu uma mudança muito grande no conteúdo, no teor das suas decisões. E as grandes operações tributárias, os grandes planejamentos tributários ou as grandes economias tributárias têm sido sistematicamente rechaçadas pelo CARF. É verdade que, às vezes, nós nos surpreendemos com algumas decisões bem fundamentadas e favoráveis. Inclusive, no mês passado, a Câmara Superior julgou um caso de redução de capital com entrega de ativos para a pessoa física, com posterior venda do ativo para a pessoa física e apuração de ganho de capital em um valor inferior se comparado ao ganho de capital na pessoa jurídica. O Carlos Daniel já escreveu muito sobre esse tema, inclusive escreveu essa semana, quarta-feira. Então, está super atual, vale a pena ler, está excelente. Eu, pelo menos, fui surpreendida pela decisão da Câmara Superior, embora as anteriores da Câmara Superior desfavoráveis já indicavam que poderia haver uma posição favorável a depender do caso concreto, o que foi interessante. Mas, maciçamente, temas envolvendo planejamento tributário são rechaçados no âmbito do CARF. E esse tema, então, tem migrado para o Poder Judiciário. O tema ainda, eu diria, que é incipiente no Poder Judiciário, mas já há várias liminares, tanto em primeira instância quanto em tribunais, e ainda sem uma uniformidade. Claro, o tema é novo. Um exemplo é o ágio. Há uma série de decisões favoráveis, mas há também algumas decisões desfavoráveis. O tema é complexo, o tema é novo para o Judiciário, embora seja um tema velho para os contribuintes, um tema velho para o CARF. Qual será o parâmetro que o Judiciário vai adotar na análise desses planejamentos tributários? Eu já vi decisão fundamentando, de forma bastante simples e direta, que a amortização fiscal do ágio seria válida, independentemente de considerações de uso de empresa-veículo ou não, de transferência de ágio, de real adquirente, todas essas teses criadas pelo fisco ou pela jurisprudência, porque o artigo 116 do CTN não foi disciplinado até hoje, não foi regulamentado até hoje. Então, já vi decisões nesse sentido. Já vi decisões, por outro lado, dizendo, não, realmente, aqui me parece haver um abuso, porque essa empresa-veículo não tem nenhuma substância e foi utilizada exclusivamente para viabilizar a amortização fiscal do ágio. Como eu disse, essa discussão é incipiente ainda no Judiciário, mas o Judiciário tem nos dado mostra, em relação a outros temas, especialmente na área penal, e na área penal em que o princípio da legalidade é algo muito forte, no sentido de que ele pode ser ativista, vou chamar aqui de ativista. Recentemente, discutiu o casamento de pessoas do mesmo sexo, passou por cima da literalidade do texto constitucional e validou esse casamento porque olhou uma realidade social já aceita, já convalidada, e reconheceu a possibilidade, julgou a criminalização ou descriminalização do aborto, enfim, julgou crime de homofobia sem lei. Então, nós estamos vendo uma conduta do Supremo Tribunal Federal, é claro que em debates sobre fatos que se vê acontecendo muito na nossa vida social, é claro que existe um contexto, não é um julgamento, não são julgamentos fora de contexto, mas nós temos visto julgamentos deixando um pouco de lado aquele formalismo, aquele apego à legalidade, para julgar com base em princípios, em valores. E aqui eu quero dividir com os senhores sobre esse papel do Judiciário e sobre isso que tem acontecido, que nós temos visto no Judiciário, especialmente no STF. Quero dividir com os senhores um trabalho publicado pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, o trabalho do final de 2018, está disponível na internet, é o Quem Somos, a Magistratura que Queremos. Houve uma entrevista com juízes, desembargadores e ministros do STJ e do STF sobre como eles entendem que eles devem julgar as causas que são colocadas a eles. Eu vou trazer só a resposta a duas perguntas aqui, que são bastante interessantes. A pergunta foi, no caso limite de temas sensíveis para a sociedade, sobre os quais não se constitui uma maioria parlamentar, o Poder Judiciário pode exercer um papel criativo na produção de normas a fim de atender aos anseios da coletividade? Então, vejam, não tem lei, o Parlamento não conseguiu aprovar, mas o Judiciário foi chamado a se manifestar. Ele pode criar? E a resposta foi, juízes concordam muito, 47%. Desembargadores concordam muito, 58%. Ministros concordam muito, 66%. Então, vejam, em sua maioria, pelo menos de desembargadores e ministros, eles entendem que eles podem sim criar. Outra pergunta. No caso limite de temas sensíveis para a sociedade, sobre os quais não se constitui uma maioria parlamentar, os magistrados podem interpretar criativamente as leis, desde que levem em conta as consequências de suas decisões, de acordo com o ideal de bem comum? E a resposta, pasmem, foi. Juízes, 67% concordam muito, desembargadores, 72% concordam muito, e ministros, 83% concordam muito. Então, eles acham que eles podem interpretar criativamente as leis, desde que considerem as consequências das suas decisões, com base no ideal de bem comum. E aí, tentando transportar isso para o planejamento tributário, vem aquelas perguntas que a professora Ana já colocou na sua exposição. Ora, é justo quem tem a mesma capacidade contributiva pagar menos porque soube planejar, porque soube se estruturar? É moral você mudar toda a sua atividade para uma outra localidade e, assim, não pagar nada de tributo ou pagar de forma muito reduzida? Vejam, nós acabamos trazendo ao debate, com essa abertura grande, essas questões de justiça, moralidade. Não é mais um debate evasão, elisão, que, como a professora Ana colocou, é um debate da década de 90. Isso ficou para trás. Por isso, a minha pergunta inicial. Não paramos no tempo? O Brasil vai deixar, com essa abertura, com essa falta de moldura, que, quando o Poder Judiciário for chamado a tratar do planejamento tributário, ele possa usar a justiça, uma capacidade contributiva positiva, moralidade, para julgar os casos? Será que é isso que vai acontecer? Nós vamos deixar isso acontecer? Porque, às vezes, os tributaristas ficam muito apegados a críticas. Norma antiabuso não traz segurança jurídica. Norma antiabuso é muito aberta. É tudo verdade. Mas, então, não está na hora de sentar, debater qual norma seria factível, seria viável, seria razoável? Essa pergunta que eu faço, que eu coloco aqui a debate. Obrigada. Obrigada.